Música Lote número 7, leilão, Siena, Essência 1.6666, sinistrado, tá no documento crivo de sinistro, tá aí, venda 3 mil reais eu tenho de oferta, quem dá, ó bonito Siena, 23.500 eu tenho, quem dá mais 23.500 oferta por enquanto, Siena, Essência 1.6, 16.66, sinistrado, tenho crivo de sinistro, 24 mil reais oferta, quem dá mais 24 mil reais eu tenho, por enquanto, é a maior oferta, Grã-Siena, Essência 1.6666, o IPVA é pago, 24.500 eu tenho de oferta, quem dá mais 24.500 eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, 24.500 eu tenho, a 25 eu tenho de oferta, quem dá mais 25.500 eu tenho, 25.500 oferta por enquanto, não mais, falei, sinistro, falei, falei, sinistro, pô, se não fosse sinistro, 26 conto, passa amanhã cedo, né, meu, fácil, fácil, tá no documento crivo de sinistro, né, é um carro de quase 44 pau, né, morra, é, tá de brincadeira, hein, playboy, 26 eu tenho de oferta, mas também tá barato, 26, né, 26 mil reais eu tenho, a maior oferta por enquanto, tá aí, Siena, Essência 1.6, 16.16, sinistro, 26 eu tenho de oferta, e 500, 26.500 eu tenho, a oferta por enquanto, quem dá mais 26.500 eu tenho, a maior oferta, não mais, 26.500 eu tenho, a oferta por enquanto, 26.500 eu tenho, não mais, 26.500 a oferta por enquanto, ó, mesa, 26.500 eu tenho, 27 é pra vender, 26.500 eu tenho, pode vender, a pergunta é essa, pode vender mesmo, 26.500 eu tenho de oferta, 26.500 eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, 26.500 eu tenho de oferta, 26.500 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 26.500 é venda. lote 10 é leilão, cobalt, 1.4, 12, 12 é leilão, tá aí o sistema de airbag, sistema de airbag, 16 eu tenho, alô Jaru, o logo, meu, é Roraima, não, Rondônia, Rondônia, eu sempre confundo, meu pai, é Rondônia, meu, 16, é, meu, veio de longe, Rondônia, é brincadeira, Lianinha, o IPVA tá pago, tá, 16.000 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 16 eu tenho, Amarão Ferta por enquanto, não mais, 16 eu tenho de oferta, oi. Amarão, vamos mandar um alô aqui, pra todo mundo do YouTube, manda, sabe por que também? Ahn. Queria deixar um recado com eles aqui. Deixa, deixa aí. Sabe o que, Amarão? Ahn. Ó, quem tá no YouTube aí, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, canal, clica no sininho pra acessar as notificações, ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos. Se você não deu um clique no seu sininho, a hora é agora. É, dá uma clicada no sininho, mano. Alô, Fabiana, Lucas Fiorese, Heloísa Silveira, Joaquim da Silva, Nilson, Ricardo Busquê, Selvagem, Márcio Antônio Morelo Melaguete. O Urtigão tá na área, bicho. O Iubás também tá na área. Ô, Morelli! É, não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho, nós já estamos já com 80 mil inscritos, hein? Aguarde, hein? Vamos chegar em 100 mil. Vamos. Ô, Selvagem. Ô, Urtigão. Muito bom dia. Está bom, mal acabado do caramba. Seu mal acabado. 10 é o lote, 16 eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais tô pegando o condicional, 2 e 1, 16 mil reais eu tenho de oferta. Cobalt, 1.412, 12. 16 eu tenho de oferta, e se ninguém mais tô pegando o condicional, 2 e 2 e 16 mil reais. Ah, para a oferta, é condicional. Lote número, lote 27, Fiorino Flex, 2 e 9 e 10 em leilão, o chassi está remarcado. Chassi remarcado. É, Fiorino Flex, 2 e 9 e 10 em leilão. Chassi remarcado. 15 mil e 4 centos, a oferta. Quem dá mais? Ah, mas tá bom de pneu, né, meu? É que cheguei, tá bom, né? Ó o tijolo. 15 e 8 centos eu tenho de oferta. 15 e 8 eu tenho. 15 mil e 8 centos, por enquanto, 16 eu tenho de oferta. 16 de oferta, por enquanto, 2 e 2, 16 e 2 eu tenho. Não mais, 16 e 200 eu tenho de oferta. É o lote número 27 na tela, Fiorino Flex, 2 e 9 e 10 em leilão. Chassi remarcado. 16 e 6 eu tenho de oferta. Quem dá mais, 16 e 600 eu tenho, a oferta, por enquanto, não mais, 16 e 6 eu tenho. É a maior oferta, por enquanto, não mais, 16 e 6 eu tenho. E se não mais, tô pegando o condicional. Dá-lhe uma, 16 e 8 eu tenho de oferta. 16 e 8 eu tenho de oferta. E se não mais, tô pegando o condicional. Dá-lhe uma, 16 e 8. Oi, pode falar. 17 você pode vender. 17 e 8 eu posso vender? Exatamente. Ah, bom. Quem confirma 17? Alô, Vinícius Saúl de Santo André. 16 e 8 eu tenho. E se não mais, tô pegando o lanche, é condicional. 17 é pra vender. Se houver interesse, 17 e 8 é pra vender agora, já mata o bicho agora. 16 e 8 eu tô pegando o lanche, é condicional. Dá-lhe uma. 16 e 8 eu tenho de oferta, por enquanto, 16 e 8 eu tenho. E se não mais, tô pegando o condicional. Dá-lhe duas. Pediu pra parar, parou. O que foi? Autorizada a venda. Pode vender? Obrigado, mesa. Ô, dá-lhe uma. E se é uma mamãe? 16 e 8 é 16 e 8 eu tenho. E se não mais, eu vou vender. Dô-lhe duas e 16 mil e 800 reais. E se não mais, é venda. Ideia, advento do Ologic 1010 de empregão. É o lote do meu 31 na passarela. O câmbio tá danificado. O que que tá acontecendo com o câmbio? Ele dá ré. Acerta a roda, a linha roda aí. Dá uma ré bem pequenininha e tem gente atrás aí. Tá dando ré? Ó, engatou ré. Vai pra frente. Engatou ré. Tá andando. 10 mil e 800 reais. Eu tenho 11 mil oferta. Por enquanto, 11. 11 mil reais. Eu tenho, por enquanto, 11. 11 mil reais e 200. 11, 2. É do Mag 1010. 11, 2. Ó, vem com manual e chave reserva. Ó o que tem de manual, olha. Manual e chave reserva. 11 mil e 200 reais. Eu tenho de contagem em Minas Gerais. Oferta 11, 2 e 4. 11, 400. Oferta por enquanto, 11, 4. E quem dá mais? É o lote número 31, ideia. Adventra é Duológica. 10, 10. 11, 400. Eu tenho 11, 6. Oferta. 11, 6. Eu tenho 11, 6. É uma oferta por enquanto. 11, 6. Eu tenho. E quem dá mais? 11, 6. Eu tenho, por enquanto, 11, 6. É oferta. 11 mil e 600 reais. Eu tenho, por enquanto, só um minuto. Já mandou, hein? É, ó, ó, ó. É. Ah. Você tem que entender. Ah, ligado. Espera um pouquinho. Eu vou falar um negócio pra você. É. Vamos ver se você me entende. Me entenda. Me entenda. Me queira bem. Me queira bem. É. Ó, eu vou falar pra você. Fala. Vou falar. Então fala. Ah. Acabou de acordar. Ah, tá. São 9 e 18 lá agora. Presta atenção. Exatamente. Ainda tá sobre efeito de sono. Ah. Só do sono, né? Né? Porque tomou. Na garrafa, não. É, não. Imagina. Bebeu alguma coisa, ó. Onde? É. E deu sono hoje. E deu sono. Ah, o caboclo tá forte, viu, mano? Ah, papai amado, viu? 13 mil reais eu tenho na ideia, o lote do meu trigo. Tem ideia não, mano. A de ventre do Logic 1010. Quem? Tem manual, tem chave reserva e tem IPVA pago. Ó, que chique. 13 mil reais eu tenho por enquanto 13 oferta. 13 e 2 eu tenho. 13 e 200 eu tenho. Vem cá. De mil. Oi. Vem cá de mil. E seis. Seu nome é de mil? 13 e oito é do Gerino. Não atravessa, mano. Então, oferta por enquanto 13 e oito. 14 mil. 14 mil reais eu tenho por enquanto 14 e ainda mais. 14 mil reais a maior oferta por enquanto e 2 e 4. É do Bebeto. 14 e 400 eu tenho por enquanto 14 e 4 e ainda mais. 14 e 400 eu tenho. É lá. Número 31. Deixa eu falar. Você quer falar comigo ou com a de mil? Não. Com você agora. Diga lá. Bebeto. Hã. Jogava muito. Jogava, hein? Puta, como eu gostava de ver o Bebeto jogar, cara. Bebeto. Bebeto. E o Peixe também jogava demais, hein? Quem? Peixe. Peixe. Fala Peixe. A Araduprinha na seleção era os dois, né? O Peixe e o Bebeto. 14 mil e 400 reais eu tenho no ideia. Com manual, chave e reserve, IPV apago, filé bonita, Santander vendendo. 14 e 400 eu tenho por enquanto 14 e 4. 14 e 4 e 6 agora. 14 e 6 entrou mais um na abrião. Tem manual e chave e reserve. Vem com tudo. É o Ferco de Pouso Alegre, Minas Gerais, mandando 14 e 6. 14 e 600 eu tenho por enquanto 14 e 6. Cadê o Bebeto? 14 e 600. Bebeto, vamos embora. 14 e 6 é oferta por enquanto na IPV. Quem me dá mais que 14 e 6? 14 e 600 eu tenho por enquanto 14 e 6. IPV apago. 14 e 6 eu tenho por enquanto mesa. 14 e 6 eu tenho. E vou acolher como lance condicional. E oito? 14 e 8 eu tenho por enquanto 14 e 8 de São Paulo. 14 e 8 eu tenho por enquanto 15 mil. 15 e 15 mil. Um recalde. 15 e 200 é de Pouso Alegre. 15 e 2 eu tenho por enquanto 15 e 2. 15 e 2. Enrique, oi. Tá quanto? 15 e 200. Oi, tá quase. É. Cadê o recalde? 15 e 200 eu tenho do Fercoach. 15 e 200 eu tenho por enquanto 15 e 2 no IDEA. 15 e 2 eu tenho. E tô pegando condicional muito perto. E 4. 15 e 400 eu tenho. 15 e 4. 15 e 400 eu tenho condicional. Doli uma. 15 e 400 a oferta por enquanto 15 e 4. 15 e 24 eu tenho por enquanto 15 e 4. 15. Pó vender mesa? Se autorizou eu vendo. E 6 e 8 agora. 15 e 800 eu vou vender. Doli uma. 15 e 8 o Santos eu tenho por enquanto 15 e 8 a oferta. 15 e 28 eu tenho e vou vender. Doli duas. E 15 mil e 800 reais a manuferta. Se ninguém mais. Vendido. 35 e 5 o lote. É uma weekend. Adventure de 14 e 15. Sistema de airbags está danificado. Eu tenho uma oferta do Tortor. 21 mil reais é de extrema. Minas Gerais oferta por enquanto. 21 mil reais eu tenho por enquanto 21 mil. 21 mil reais eu tenho 21 que ainda mais. É um lote número 35. 21 mil e 500. 21 mil reais eu tenho do Alto Bahia de Cotia. 21 e 22 mil. É pneu troca. Troca o pneu que está ruim. 22 mil e 500 eu tenho do Sensacional. Sensacional. 23 mil reais é do Maronese. Olha aí. Vem com o manual. Manual. Rodinhas pintadas em grafite. Está bonita. 23 mil reais a oferta por enquanto 23. Oi, Henrique. Oi. Além do IPVA está pago. O carro está bonito. Está bonito o carro. Não está feio não. Tem uns detalhezinhos, não é, meu? É. Final de conta é 14 e 15, não é, Bebeto? Então. E se colocar quatro pneus fica calçado. Calçado. Bonito o carrinho, hein? Bebeto, vamos embora. 24 mil reais eu tenho do JMJJZM de São Paulo. 24 mil reais e 500. 24 e 500 eu tenho por enquanto. Do 24 e 500 a oferta e quem dá mais? 24 mil e 500. É um carro de 50 mil IPVA. É caro, hein, meu? Mas está pago. Mas está pago. Bora. Tudo pago. Você está preocupado com o IPVA? Beleza. Você está preocupado com o IPVA? O Salão pagou tudo. Pagou tudo. Está pago, mano. 25 mil reais eu tenho por enquanto. Do 25 mil. 25 mil reais a oferta por enquanto. E quem dá mais? É um lote 35. E que? Adventro e 14 e 15. 25 é do Bebeto. 25 mil reais eu tenho. Por enquanto é condicional. Dole uma. 25 mil reais e quem dá mais? 25 mil reais a oferta por enquanto. 25. E se não mais é condicional. Dole duas. E 500. Recalde de Santandrã. 25 e 500 eu tenho por enquanto. 25 e 500 é oferta. 25 mil reais e quem dá mais? E 6 agora. 26 mil reais eu tenho por enquanto. 26. 26 mil reais eu tenho do Zeme. 26 eu tenho do Zeme. E 500 agora do Recalde. 26 e 500 é oferta por enquanto. 26 e 500 é condicional. Dole uma. 26 e 500 eu tenho por enquanto. 26 e 500. Cadê o Zeme? E se não mais é condicional? Oi. Oi. Vou falar agora para você. 27. Vou vender. 27 mil reais eu tenho por enquanto. 27 e vou vender Zeme. 27 mil. Dole uma. 27 mil reais a oferta por enquanto. 27 mil reais eu tenho e vou vender. Dole duas. E 27 mil reais a maior oferta. 27 mil reais a oferta. 27 mil reais a oferta. Vendido. 28 mil reais a oferta. 29 mil reais a oferta. 29 mil reais a oferta. 30 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 mil reais a oferta. 31 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 mil reais a oferta.